Já não podemos dizer desses dois casais aqui hoje, presentes. A situação aqui hoje é muito séria, muitíssimo séria. Eu quero dizer o seguinte, você tá consciente do que você vai revelar pro seu marido? Com certeza. Presta atenção. Já prestei. Vou falar de novo não, tá bom. Já prestei atenção e eu não chegaria nesse ponto se eu não tivesse certeza daquilo que eu quero. Então vamos ver então. Certeza, né? Absoluta. Absoluta. E tem várias vezes conversar com você dentro de casa. Nossa, deixa ela falar, meu povo. Deixa ele falar, meu povo. Entende o que ela quer falar. Ele não deixa, ele não deixa. Fica com ela uma semana e depois você me conta. Ele não deixa. Ele sempre foi desse jeito. Parabéns. Ele sempre foi desse jeito. Parabéns, eu falo assim, tá pagando promessas. Tô pagando. Você nunca deixa ela falar. Não, ele nunca deixa. Sempre foi assim. E eu sempre tentei conversar com ele dentro de casa pra não chegar a esse ponto. É sempre assim. Tá, inclusive a minha filha também. Prefere vir aqui pra aparecer e depois falar que não tem conversa em casa. É sempre assim, tá fora. Tem situação que não dá. Vocês nunca perguntam. É sempre assim. Não. Tá em casa todo dia à noite e sempre faz isso. Você chega pra conversar. Vamos conversar, não tô aqui hoje. Não, sempre, sempre converte. Sempre converte por hora. Só pra querer vir na televisão. Sabe qual que é a conversa deles? Quer fazer novela? Sabe qual que é a conversa deles? Eu não. Eu não. Eles trabalham o dia inteiro. Eles trabalham o dia inteiro. Eles trabalham o dia inteiro. Eles acham que só eles trabalham. Mesmo quando a gente não está trabalhando. Só eles. Eles acham que o serviço de casa não é um trabalho. João Cleber, eu que queria falar pra você. Eu estou desligada. Faz um mês. Faz um mês. Ele acha que o serviço de casa não é um serviço. O serviço de casa não é um valor. É difícil. Cuidar de filho. Cuidar de casa. Cuidar de maluco. É difícil. É difícil. Não, não acho muito. Se você desce valor. Imagina. Se você desce valor a coisas que eu faço. Que eu faço. E que a sua filha está fazendo. Você dá o presente que ela está crescendo. Ela está crescendo. Imagina. Ela está crescendo. A única coisa que eu quero que ela puxe. Isso é o dedinho torto que você tem aí. Não, mas ela seduí. Se deruí, ela vai puxar muito mais. Isso. Vai puxar muito mais. Muito bem. Vai puxar muito mais. É ridículo. Então, é o seguinte. Me diga uma coisa. Alessandra, você está pronta para revelar o segredo para o João Eduardo? Estou pronta. Está pronta? Estou pronta. Do jeito que você quiser. Como você quiser. Pode revelar o segredo. Bom, eu tentei de várias formas. Antes de vir aqui. Eu jamais viria aqui em um programa em rede nacional. Falar o que eu vou falar. Mundial, né? Mas eu preciso estar fazendo isso. Porque não tem mais condições. Sabe? Então, assim. Eu marquei um tratamento para você. Psicológico. Beleza? Para você ir e levar a sério. Um tratamento psicológico. Para te aturar. E se você continuar com essa obsessão, esse ciúme, não brilhando valor, aí você vai ser internado. Você não pediu para entrar aqui. Você não fala. Lógico. Falando junto, falta de educação. Você está parecendo meu papagaio. Sobe aqui, meu papagaio. A sua obsessão, a sua obsessão, a sua obsessão, o seu ciúme, o seu ciúme levou a esse ponto. Só um minutinho, só um minutinho. Peraí, vê se eu entendi bem. Você quer que o seu marido faça um tratamento psicológico? A prática é o desejo. Precisa mesmo. Porque várias vezes. Só um minutinho, só um minutinho. Porque várias vezes, antes de vir aqui ao programa, eu marquei. Falei para ele que eu ia acompanhá-lo, marcar uma consulta psicológica. Ele tem algum problema psicológico? Que brinco bonito o seu marido te deu. Sim, ele é muito possessivo, ele é muito ciúme. Ele dá escândalo, ele dá show, barrago. Quem dá escândalo? Sabe? Quem dá escândalo? Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Não sou de dar escândalo, nada. Ele não tem controle sobre as emoções dele. Não tem, não você que tem. Aí, sabe, faz eu passar vergonha direto. E várias vezes eu falei, eu te acompanho, porque eu também preciso. Porque não é só ele que precisa. Porque a pessoa que trata com pessoas assim, precisa também. Então eu tenho consciência disso. Só que ele nunca quer. Ele nunca quer. Ele acha que ele é certo, que ele tem razão. Então eu cheguei a esse ponto. Você vai aceitar fazer esse tratamento? Não, eu prefiro largar dela, João Kleber. Não, estou falando. Não brinca com coisa séria. Seríssimo. O meu tratamento seria para poder entender. Meu, nem o Einstein consegue entender a cabeça dessa menina. Várias vezes eu já te propus. Várias vezes. Nossa, que óculos bonitos, hein? Várias vezes eu propus um tratamento. E eu iria te acompanhar, porque eu sou sua esposa. Uma verdadeira esposa. Acompanho o marido. Tudo bem. Você acha que você não precisa de tratamento psicológico? Ela disse que você é possessivo, que você é ciumento, que você faz barraco com ela em qualquer lugar. Faz barraco, faz barraco, bastante. É verdade isso? É verdade isso? Você gosta que não faz barraco, João, não sou só eu. É escandaloso. Pera aí, só um minutinho. Só um minutinho. É isso que você quer. É isso que eu quero. E se ele não fizer? Aí eu interno ele mesmo sem a conversa. Você interna? Mas você não vai poder. Eu não sou. Porque eu tenho várias testemunhas. Bom, atenção. João, João e Alessandro. Se você quer a casa pra você, eu deixo. Ele é bipolar. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho.